O que é que é isso? Eu vou apoiar o dia e a noite. Então, aqui normalmente... o 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 ou 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 il me il y avait un campement l voilà donc si je le mets si je fais à la nuit le piscine sa true l on emplique não é só 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 que se passa se eu mais muito mais então, provavelmente, mais eu não sei o que isso me importe então, eu não posso recolher o tempo mas, eu posso montar isso me monta bem até 1000 e lá, eu vou ver, ele faz o jogo, ele faz o jogo, ele faz o jogo, ele faz o jogo então, sim, sim, sim porque, na verdade, vamos dizer que ao longo de 50 dias, se passava um coisa e ao longo de 5 milhões, 5 milhões, isso vai fazer mais ao longo de 50 dias, se passava um coisa então, normalmente se eu resta ao longo do jogo eu espero que não voua o resto do jogo porque se o jogo, ele faz 50 dias a tempo, mas não aconteceu isso é super, mas, no momento, ele vai ter deus amusar bem. Vamos ver se acontece com alguma coisa. Porque não me diz quantos de dias eu tenho. Não tem a valor. Vamos ver. A propósito, vamos começar a fazer um aqui. Vamos ver a luz, vamos ver a luz. Vamos ver a luz igual a luz. Vamos ver. Vamos ver não, não é muito mais claro, mas um pouco, mas um pouco, mas um pouco, mas um pouco, então, ele faz o jogo, ele faz o jogo, ele faz o jogo, eu não sei mesmo se isso acrima que o contador, no jogo, logicamente, sim, mas, isso faz apenas o dia e a noite, eu não tenho comprado, um, dois, três, quatro, cinco, seis…, não éramos uns mesmo, mas a mim. O que é que faz a gente? Est-ce que faz a gente que faz um pouco com os menos 50? não acho que não, não acho que não, não acho que não é possível, ele é 5 milhões a partir de 5 milhões de jours et nuits de l'ordinateur, e não podemos montar mais é o máximo a meu aviso o que me dá, é que não podemos mudar o código eu me serei tendo para poder brincar o truque, mas não não se passa alguma coisa a 50, vamos ver 57 e niole não é super passionnante então vamos chegar eu espero que eu tenho um código Então, eu recupero a variável Monde, a conta de quantos dias, desde o início, eu imagino, a variável Days, se Days é mais grande que 50, então, eu continuo, e então, eu faço appel à Spawn 13... Ah, mas não está lá, Beach, é bem marcado Beach, e sim, é lá, é lá, é lá, é em baixo, é lá, é lá, é lá, é lá, é lá, é lá. Então, o ralenti, ralenti... En fait, ele é apparido sur a plagem, bem, é lá. Bom, par contente, o 5 milhões, é lá, é a menos que eu a deixado todo o tempo. E bem, é bem, é lá, é lá. Então, foi bem essa. O que tem lá, é? oh à mon avis é le turbo plus alors coeur par jour par jour qu'est ce que c'est que c'est un pincel e mais ele 10 asi que a chaque fois qu'il se passe un jour et une nuit et Eu vou me recuperar, certo? Ou seja, alguma coisa assim? Ou seja, é isso. Então, a meu opinião, ele deve mancar um artefato, onde ele vai ter o código de vôo. Eu acho que... Eu acho uma astuce com essa. Então, porque... Eu não posso esperar 5 milhões, não é possível. Ele me disseram um 0. F2. Não, não, não tem nenhuma touche. Não tem nenhuma coisa. Não tem aquela coisa irá para meditar. E lá, não tem nenhuma prática. Então, não tem nenhum de meus artefatos. Eu sei que. Então, não tem nenhum de seus artefatos. Então, nós vamos chamar. Seja a Suraça outra coisa a fazer nessa minha página. Ou seja, não tem nenhum de вашas artefatos. Ou tal, não é, não é, não é. Ou se fossilotou para o mesmo? Mas não é, mas eu! Então eu vou passar 15 quilos em trou, mas não é, não. Não, você não pode passar. Não, eu não pensei que as o enviado VI, isso é bom um grande público, é, não. É sem ser ser tão acessível de todo mundo. E, então, vamos fazer que eles me sois. Não, eu acho que é só essa pequena cabana que não é nada, mas que se encarra talvez ao longo de um momento, ou seja, eu penso que ele me intrigue. Se passa talvez algo que ele faz não, mas eu não vou. Vamos lá, vamos nos novos nois. E vamos ensinarmos em nois. Não, não vou. o o o o o o eu acho que eu estou a corrigido o o e eu eu o eu o 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 E isso é só um pouco E vamos mudar de mapa Então vamos lá Vamos lá Quando você vai fazer Mas eu vou deixar de vergonha Eu vou deixar de vergonha Mas eu vou deixar de vergonha Então vamos lá no chateau Vamos lá Vamos lá Vamos lá O chateau! Vou jogar uma espécie de USB em baixo. Qu'est-ce que podemos fazer sobre o chateau? Open a mente... Uma espécie de viagem. Ah, d'accord. Ah, não me deixa passar. D'accord, é piégue. Ah, ele faz mal. En plus, d'accord. Donc, le chateau est protégé d'une espèce de pare-feu. Un truc qui m'empêche de le hacker. Donc, c'est pas grave. On va le voir ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre debout? Il fait toujours envie. Ah, non! Ah, je suis mort. On reprend où? Alors, qu'il y en a pris... Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Quoi que non. Puisque je visse bien avec mes petits doigts. Allez! Là! Là! Donc, qu'est-ce qu'il y en a? Donc, s'il y en a? Oui, c'est vrai. Je suis con. Il y a des buissons pour moi donner de la violence. Non. Un. On va faire exploser. Allez, hop. Et drop le hacker. Je peux voir ce que... En fait, ça, c'est... Idle, donc, Idle, Béaline, c'est quand il ne fait rien. Non, mais je ne sais pas ce que ça fait, en fait. Ah, non, c'est... Combien de temps? Il reste en là en faisant rien. D'accord. C'est très intéressant. Donc, on recommence. Alors, là. Il poussait par là. Ça. Il poussait. Par là. Allez. Ah, ben. Je vais la faire me soigner, en fait. Je suis bête. Donc, qu'est-ce qu'il y a par ici? Allez. Oh, il y a plein de potes de lumière. C'est une petite beauté comme moi. Vamos lá. Ah, une amulette de voyage dans le temps. Me voilà, Dr. Wu. Tu m'entardis, c'est moi. Alors, qu'est-ce que ça fait cette petite amulette ? Ah, carrément. Ah oui, ok, c'est pour remonter les maps, en fait. C'est cool, ça. C'est plus géographique que du temps, en fait. C'est pour changer de map. Ok, ok, ok. Alors, est-ce qu'on peut les... Ok, ok, là, là, non. C'est pas cette lumière. Alors, il m'a demandé de nettoyer des trucs toxiques. Donc, allons nettoyer des trucs toxiques. Qu'est-ce qu'on va... Ah, bref. Ah, mais je peux pas mettre ce truc-là. Ah, bah, je sais. Viens par là, madame la tortue. Est-ce que je peux... Non, mais je peux la hacker que tu en restes. Donc, allez, viens. Allez, tac, tac, retourne. Ah, là, celui-là. Pas con. Alors. Là, on va le faire le boussoni. Charge pulseur distance. Je pense que ça me va. Faction belle, ok. Ça se bouge pas, ça se bouge pas. Bon, ça va. À part qu'il va me faire mal. Enfin, qu'il va plus me faire mal. Je voudrais qu'ils viennent là-bas. Je voudrais-tu monter ? Allez, par là, par là. Allez. Ah, ça change. Voilà. Alors, qui s'est fait ça ? Oh, il n'y a rien. Oh, il y en avait plein, en plus. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Il y a une sortie de la table. Il y a une autre copie de torture. Encore une autre copie de torture. Encore une 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 copie de torture. Então é isso que eu vou que eu colorei, imagine. Então este aqui é aqui. Um... Aposco. Não, não pode passar. o que é? não, é um pouco possível então não sei de falar então... vou começar a ver o que é? se não é pra lá Ah, ok. D'accord, donc elle, c'est la reine, d'accord, c'est la reine des sprites, et du coup, mon artefact disait qu'elle m'avait déjà donné cœur, donc là, bonjour. Là, elle me donne des cœurs. Sauf que si j'aurais utilisé, voilà, hop, là, elle peut m'ordonner. Ah oui, donc j'ai 20, d'accord. Là, je peux avoir vie infinie. Je pense que la vie ne sert pas à grand-chose dans le jeu. Allons-y, gaiement. Je ne sais pas, j'ai 37. On va aller jusqu'à 50. Soyons fous. J'espère que boss ça n'a pas 3000. En fait, ça ne sert à rien. C'est juste les vieux réflexes des gamers, ayant le plus de vie possible. Enfin, tout ça, c'est complètement. Voilà, donc j'ai 57 cœurs possibles. J'ai complètement piraté le jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a là, par là ? On peut grimper sur ce temps, tu vois. Vas-y. Non. Je me suis poissée, donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. Hop. Je vais grimper dessus. Bon, allez, maintenant qu'on a bien triché, qu'on a bien plein de points de vie, allons voir ailleurs ce qu'il s'y passe. C'est bien, on s'en fait un peu, en fait. Ah si, il a fait le parcours. Je vais pouvoir grimper dessus. Hop, voilà. Ok. Ok. Je pense que vous entendez. Et mettre le simple efflaire. Où ils sont du jeu ? ele chante em modem 56k é completamente isso se você tem uma genética de modem 56k é exatamente isso não é muito fácil E aí, eu vou abaixar. E aí, eu vou abaixar. entre a video, o que você vai ver e quando eu li o texto eu li o texto bem antes que você veja a video acho que um pequeno decalagem, eu posso estar já fazendo outra coisa ao momento que você escreveu no chat vou lá, vou lá, vou lá o que isso se passa d'accord, então ele me envolveu todo mundo o que isso existe então quando ele vai lá ah, então se eu ir para lá, ele vai chanter para lá então eu não quero que ele chante ah, eu vou lá se eu ganho volume, eu vou lá eu vou lá, tê-toi évoque, como você não vai ouvir e, hop eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá... eu vou já me chanter bo, como você fala Eu não sei se eu posso ter pessoas com isso Eu posso fazer um volume negativo, ele pode produzir um som E aí, eu posso aumentar a velocidade Então, eu passei, então, vamos lá Ah... Não sei se eu vou pegar uma Eu posso pegar um som Ou se é possível ? Não? Então, vamos lá. Por exemplo, havia um cofre de outro lado do clube. Vamos ver dos tesorares. Ah, se. Tem um passage para lá. Euingo mesmo. É melhor eu para lá. É excelente. É uma habana. A cabane, a cabane, d'accord, et par là, ça continue, parvient la cabane, d'accord. Donc, cela, ça doit être le fameux labo qu'a pété, et donc tous les déchets sont arrivés dans la rivière en bas. Ça doit être d'ici qu'ils viennent. Allez, tiens, il faudrait que j'essaie, effectivement, il faudrait que j'essaie de charmer la reine avec la musique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Des squelettes, c'est beau. Et derrière, il y a encore des trucs toxiques, donc en fait, c'est bien de cette maison-là que ça vient, à priori. Et là, il y a un rocher, alors les roches... Oh ! Password ! D'accord. Donc, on peut rentrer un mot de passe, ok. Donc, il va falloir que je trouve le password. On verra après. Alors, du coup, je n'ai pas trop fouillé la maison. Qu'est-ce qu'il y a des choses ? Bah, il y a un coffre, tout simplement. Hop là... Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un décodeur de password ? Je n'ai rien eu. Je crois que c'était marqué password sur le petit machin. En fait, ce n'est pas... Enfin, pas que ce soit un brute forceur, non. Je crois qu'il m'enfilait password directement. Et... Non, je ne l'ai pas. J'avais une note. Pourquoi je ne la vois plus ? Je crois que c'était écrit password, tout simplement. Allez, allons-y. Password. Password, password. Password, password. Faut y avoir fou. C'est pas très sympa, parce que s'ils ont caché le truc... Ah, je peux les clous, ça a l'air plus vite. Password. Password. Ah, il se passe un truc. Je mets les verres. Ah, attends, il y a des trucs. Bon, alors. Dans le coffre, j'ai eu un truc, c'était marqué password, je ne sais pas trop. J'ai eu un petit papier. C'était marqué password, mais je ne sais pas pourquoi je le vois plus. Euh... T'as vu la clé... Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... ou alors chaque squelete bon c'est pas ça je sais pas j'avoue que y'a un truc qui m'échappe j'ai des pierces ah voilà j'ai mon inventaire j'ai trouvé l'inventaire donc password c'est bien marqué password 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 donc logiquement password password donc on ne passe pas il y a une subtilité là une version ça non ça va pas me servir là ça va pas me servir non plus comme ça jour nuit ça c'est toujours la nuit en fait depuis tout à l'heure ah j'ai carrément arrêté le temps bah oui 0% c'est à dire que ça bouge plus en fait d'accord donc je pourrais le laisser je sais pas le jour et la nuit va bouger je crois que j'ai déjà essayé 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 les yeux du squelette bougent donc au moment où je mets le R si je mets une autre lettre je bouge plus donc là donc il y aurait un R à cet endroit là mais alors pourquoi il me donne une note où c'est marqué pas sur l'ordre c'est pas un pas sur l'ordre donc en fait ce qu'il faudrait faire c'est ça va être du brute force oh oh allez on va prendre un papier et un crayon il va y en avoir besoin alors lettre A alors lettre A quatrième lettre c'est un A allons-y brute force on comme des comme des bords lettre B il y en a pas lettre C il y en a pas lettre D ah 1, 2, 3, 4, 5, 6 alors le A c'était la 4 attends je vais décrire si je peux m'en sortir 5, 6, c'est un D et le A c'était bien la 4 ok c'est simple hop là alors D E oui il y en a un il y en a un il y en a un 10 11 c'est pas sûr c'est bien 11 caractères pour en passer en vachement bien 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et donc la 10ème et d'un E c'est parti E F il y en a pas B il y en a pas H il y en a pas I hop là I J c'est vraiment du brute force à l'ancienne là j L hop là euh l ici pour un instant j'ai eu un pendu bien mais pour un instant je ne reconnais pas le mot m un 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 j'espère c'est pas un mot de passe compliqué O, N, E, N, U, N, R... Ah, oh, il y a plein de R ! Alors, R, c'est la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5, ici. 6 et la septième. Ardre... Ardre... quelque chose... Donc, R, S, O, là où tu peux. Elle pourrait donc en faire quoi ? Donc, S, hop ! C'est ce qu'on peut venir par... Donc, la dernière part S... Il y a un truc bizarre, ça appuie sur les pouceurs chasing. Et, S... S, D... Tu peux protéger, D, U... Specifico Erecznie E, SEO Um, RULE TURUK RULES TURUK RULES CHI HAST DRAQUÏ MUCHE WIZARD WIZARD RULES Allez, c'est parti. J'ai gagné mon pendu. J'étais à une lettre de la fin. Et voilà le travail. Votre force comme un peur. Et nous voici à la source du désastre. Alors, arrêtons tout ça.